Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, mãe Viver bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe Do que tem Do que tem Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe Do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Sou uma criança de pé no chão A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia à noite Não tenho tempo Não tenho tempo para estudar Mas quem tem fé Mas quem tem fé Não anda a pé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem esperança de viver melhor Sou uma criança de pé no chão Eu tenho fé A minha vida é só trabalhar A minha vida é só trabalhar A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia à noite Não tenho tempo para estudar Mas quem tem tempo para estudar Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Eu tenho fé em Jesus menino E algum dia ele é de voltar Para ajudar todas as crianças Que sem o sonho de se libertar Mas quem tem fé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Tem esperança de viver melhor Pouca gente nesse mundo, mãe Vive bem É sempre querendo mais, ó mãe Do que tem É sempre querendo mais, ó mãe Do que tem Do que tem Do que tem E eu Vivo mal E eu Vivo mal E eu Vivo mal Pouca gente nesse mundo, ó mãe E eu E eu Vivo mal E eu Vivo mal E eu E eu Vivo mal E eu Pouca gente nesse mundo, ó mãe E eu E eu Vivo mal Vivo mal Vivo mal E eu Vivo mal E eu Vivo mal Sou uma criança de pé no chão A minha vida é só trabalhar Trabalho muito de dia à noite Não tenho tempo para estudar Mas quem tem fé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Tem esperança de viver melhor Eu tenho fé em Jesus menino E algum dia ele é de voltar Para ajudar todas as crianças Que sem um sonho de se libertar Mas quem tem fé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor Mas quem tem fé Não anda a pé Tem esperança de viver melhor 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 Tem esperança de viver 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 Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de doce nem cante Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Bebendo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos tão aí O som dando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá o se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser Se eu disser Vão dizer que é conversa do Zé Não tem o espírito de doce nem cante, devido a ganância de fazer ralé Se eu disser que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa, bebendo no cálice de andar com fé Se eu disser que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque, subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser, que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser, que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá ou se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Legenda Adriana Zanotto